Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo Vamos agora pegar a minha moto S1000R da BMW Vamos lá galera Estamos aqui em Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil Um abraço pra todo mundo aí E tá aí É isso aí galera, agora eu vou, tô indo em direção a Gávea, Rio de Janeiro Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, não continuei nesse vídeo aí Até daqui a pouco Até agora né, na moto agora, pera aí Fala galera, agora sim, estou aqui de moto De capacete devidamente colocada Tô aqui nem um maluco aqui na rua Falando pra um capacete Então as pessoas estavam achando estranho né Não podia nem rir né Senão já ia mandar me internar aqui né cara Então vamos lá Vamos lá galera Partiu Todo mundo me olhando, porteiro Tipo assim, quem é esse maluco? Pô, com capacete né Mas você falar pra um capacete é esquisito né Vamos lá galera Chegamos aqui na orla Todo mundo aqui reclama Todo mundo não, algumas pessoas não gostam Porque eu só faço vídeo na orla né É que por aqui o trânsito realmente anda mais Eu sempre faço nos vídeos Se eu fizesse um vídeo dos lugares engarrafados Cara, vocês vão ficar muito putos cara Que já é um saco de engarrafamento Ainda vai ficar vendo engarrafamento, entendeu? Então vamos lá Partiu É molecada É molecada E essa moto anda demais Os carros até abrem O taxista vai me fechar? Será? Eu tenho que estar Se antevendo na situação né E agora por onde que eu pego Por aqui E pelo jeito vai chover igual a esses dias aí Que choveu pra cacete aqui no Rio de Janeiro Todo mundo gosta né cara De moto né cara É o que eu falo A pessoa pode não gostar Pela questão do perigo né Mas pela questão da Ó Uma GS 1200 Ó ó ó Vamos seguir Vamos seguir a GS Ih caraca O cara tá cheio de malandragem Vamos seguir essa GS lá Vamos lá Vamos lá Pô o cara sumiu É que sinal de pedestre né cara Eu não gosto de furar não Entendeu? Acho que ele tá lá na frente Deixa eu ver se alguém vai passar aqui Vamos lá galera Vamos Será que eles conseguem pegar aquela GS Ou não O cara tava rápido né Tava na malandragem Cara que freio dessa moto cara O melhor dessa moto é o freio Se você quer uma moto segura Cacete É essa aqui hein Ai Ficando tudo agora Olha uma CB1000 ali Pô o cara sumiu Será que ele tá na praia ainda? Aqui é perigoso cara Aqui é que eu não posso correr Eu não tô mais enxergando o cara Acho que ele deve ter entrado em alguma rua Não é possível né cara Ou então o cara disparou mesmo Sei lá né Pô mas o cara não pode estar tão longe assim né Sumiu Deve ter parado em algum lugar Não é possível cara Não é possível Sumiu Desapareceu galera A GS GS 1200 A prima dessa aqui né Deve ter estacionado aí Vai que o cara foi pra praia também né E o tempo Tudo bem Eu sempre que tenho uma moto maneira assim Eu paro e troco uma ideia assim Entendeu Eu acho maneiro assim sabe Hoje em dia eu Tô na rua A maior galera me conhece e tal Quando tem Essa galera de moto mais assim Esportiva assim Todo mundo sabe Ou então um big trail maior assim Eu sempre paro e troco uma ideia assim Pra falar sobre a moto e tal Só que o cara sumiu Sumiu do meu alcance galera Eu não sei onde é que tá não Desapareceu Sumiu e desapareceu É Não é possível Deve ter Deve ter entrado em alguma rua Com certeza Ninja 300 ali Caraca aí Eu peguei a mão dessa moto aqui Da S1000 Nossa senhora Agora tá Tá demais Ai Será que vai? Não vai Ai ó Virei aqui Vamos pra cá Caraca Que engraçado Aqui do lado Mulher Cara de Cara de Carona com a mulher É engraçado de ver Não é comum Vamos dizer assim Justo hoje Que eu tô com o eliminador De rabeta Que não para De ter policial E começou a chover E começou a chover Galera Ai ai É isso aí Eu deveria fazer Uma edição de vídeo Tava ali olhando E tal Mas vocês Porra Tem gente que fica Puto que eu não edito Mas vocês veem O quick shifter Não faz um barulhão Antigamente o pessoal Falava pra mim Cara faz um barulhão Dá um estouro O meu não dá Eu posso esticar Eu posso esticar a marcha Até Até onde vocês quiserem O negócio não dá estouro Ah porque tem que ser alto giro Já fui até no máximo aqui Até 10 mil giros Não vai Pra trocar de marcha Não Ele não dá estouro Entendeu Eles estão mais modernos Os quick shifters Não é mais que nem antigamente Entendeu A tecnologia já mudou um pouco Caraca meu irmão Será que a gente vai pegar Aquela chuva Cara Está chovendo Te falaram já Estou filmando aqui Depois de ver Fernando Moto Você vai aparecer no vídeo No Youtube É isso aí Valeu Valeu Começou a cair Começou a chover E começou a chover forte Caraca Não O problema é o seguinte Que a câmera não é lacrada Ela é a prova d'água No caso de Como é que se fala Com o case dela Fechado Mas aqui com o microfone Não fica fechado Então não é a prova d'água Entendeu Porque tem fio ligado nela Então agora tem que voar Para casa Caraca meu irmão Cheguei na gávea Agora Valeu galera Eu vou desligar por aqui Que eu vou ter que guardar A câmera Que está caindo Chuva forte aqui Um abraço a todo mundo Até o próximo vídeo Do Fernando Moto Fui